Questão 11. O cálculo da renda per capita de um país é realizado calculando-se a razão entre o produto interno bruto produzido pelo país e o número de habitantes da referida nação. Sendo assim, qual a renda per capita de um país que tem seu produto interno bruto igual a 280 milhões e o número de habitantes é 16 milhões? Então, temos os valores, temos a questão que você faça o cálculo da razão. A razão em matemática nada mais é do que a divisão entre os dois números. Ele dá a razão entre quem? O produto interno bruto e o número de habitantes. Você vai dividir esses dois números. Como aqui eu tenho a possibilidade de simplificar, vou simplificar esses três zeros finais depois desses outros três zeros aqui, ficando apenas quem? 280 e 16. Então, a razão entre 280 e 16 é... Vamos fazer o cálculo. Temos 1 vezes 16, 16. 8 menos 6, 2. 2 menos 1, 1. Então, temos o 12. 12 é menor que 16, vai descer o zero. Ficou 120. 7 vezes 16 vai dar 112. 120 menos 112 dá 8. Só que 8 é menor que 16. E aí, como é que a gente faz? Coloca uma vírgula e acrescenta o primeiro zero. 80. 5 vezes 16, 80. 80 menos 80 vai dar zero. E aí, terminou a sua divisão. A razão entre 280 e 16 é 17,5. Se você gostou da resolução, dá o like, se inscreve no canal. E a alternativa correta é a letra C. Assunto divisão com vírgula. Aqui eu tenho a divisão com vírgula. Até a próxima, pessoal.